Música Estamos de volta com o Comentrailer Onde comentamos os trailers É, afinal de contas, né cara, foi necessário Que vazasse da internet O trailer de Os Vingadores 2 Na Era de Ultram, que a gente tomasse vergonha na cara E ressuscitarmos aqui Esse quadro que a gente gostava tanto de fazer, né cara Ficar dando pitaco no trailer dos outros Vamos lá, então vamos começar agora Vamos lá, a gente vai começar a assistir Você vai ver aí que tá rolando já aí A banderola verde É, óbvio, legal É, pra dizer que todo mundo pode assistir, ou seja O conteúdo é pra todo mundo Olha aí, a cidadezinha talvez rola Você viu que já rola ali já uns Umas fumacinhas amarelas É, pode ser, é verdade E aí vem a grande tempestade caindo Realmente aquilo que podem ser os danos robôs Pode ser Ó, fundição aí, ó Mulher peitão E o Capitão América meio rolado ali Gabriel Marqueiro, Thor também Com certeza Todo mundo desolado, né, literalmente Com certeza Ó, olha o Boney, olha o Boney Olha aí o outro A primeira vez que ele aparece, né Desperta E o nosso Máquina de Combate tá ali também Não sei se você viu É, com certeza A galera já tá reunida Ó, tá ali, ó Ele destrói aí, cara A armadura do Máquina de Combate Exatamente Deve ser, né No quadrinho era o Patriota de Ferro, né Aquela armadura ali Ó, barão vão os truques aí O castelo forte Polícia aí, ó Metendo bala Nossa, meio esquisito aí na neve É, o grande lance É por isso que eu acho que lá não é Joanesburgo Aquela cidade como o pessoal vem falando Porque... Sei lá O Ultron É isso da merda E Wanda, né E um monte de Ultron agora E aí o Thor bolado deixa cair o martelo Engraçando que o martelo quicou Você reparou que o martelo quicou, né É o fim do caminho E aí Nick Fury Diz que nem apareceu, apareceu A outra E o poder da Wanda gritar É, ela só grita E o Hulk Buster aí, ó Pra tentar parar o Hulk Porque tem uma armadura especial O Winget aí pra Viúva Negra saindo O Winget Aí uma porrada com o Mena O Hulk Silva correndo Um monte de barulho Olha o Inkserky Inkserky Thor sem camisa tem que ter Viúva Negra E pá E aí o Thor bolado do Thor Stark E o Hulk bolado aí, ó O Thor Stark também Tá todo mundo bolado do Thor Stark É, peitado, né, cara Já encheu o saco O Robert Downey Jr. Então ele vai ser O terceiro piloto do Thor Stark Olha, olha Escudo rachado E a melhor frase do trailer Não acorda de mim Pô, esse trailer é muito rápido É, isso é o teaser, né, cara É o teaser O trailer mesmo vai vir Parece terça-feira, né Semana que vem aí Durante o intervalo do Marvel's Days of S.H.I.E.L.D. Lá fora, lá na ABC Ou seja, terminando aí o trailer A gente tem algumas considerações A fazer aí Esse trailer da Marvel Studios Cara, que a gente tá esperando Já tem um tempo, né, cara Afinal de contas Desde que eles passaram Aquela prévia do filme Lá na Comic Con O pessoal só especula, especula, especula Porque quase ninguém viu Afinal de contas Aqueles painéis são Restritíssimos Sim, sim, sim E só pra quem paga também Cara, tem que dormir Dois meses na fila Não dá Não dá Não dá Complicado Então assim O trailer Na minha opinião É uma linha do tempo Sim, tá certo Ele pegou o filme E resumiu Né Não entregou algumas coisas Entregou outras E ali a gente tem Mais ou menos O filme contado no trailer Né Mais ou menos O que vai acontecer É engraçado Porque o trailer Tem dois minutos e pouco Mas parece coisa dessa, cara Muita coisa E assim Logo de cara Aparece uma cidade Né, cara Um horizonte Assim, a cidade E tal E já começam a cair Algumas fagulhas amarelas Sim, sim Essas fagulhas seriam o que, Cal? É, as fagulhas amarelas Começam a cair No horizonte da cidade Depois na figura Da fumaça amarela Tem umas fagulhas cinza Isso supostamente A gente tá cogitando aqui Seriam nanos robôs Do qual são feitos O Ultron É, Cal Né O Ultron O Ultron não é feito Da armadura velha Do Tony Stark? É por aí, cara Tem muita coisa aí Na origem do Ultron Que possivelmente Vai ser abordado no filme E logo em seguida Também aparece o Ultron Saindo de algo Que parece um líquido de função De repente ele Isso é uma cena posterior Que foi mostrada antes ali Que vai ser a evolução Da armadura dele Talvez ele esteja se fundindo A um outro tipo De material mais durável E existe algum material assim? Tem, tem sim Como a gente Eu, né? Ele não Mas eu cogito Que aquela cidade É de Johannesburgo Em Johannesburgo Tem um reino chamado Wakanda Que é justamente Governado pelo rei T'Challa Rei T'Challa É justamente O nosso querido herói Pantera Negra E lá nesse reino É grande Fortemente Rico Em Vibranium Vibranium É o material Que é feito Escuro do Capitão América Nos quadrinhos também É feito de adamantium Mas é aquele negócio, né? A galera que jogou Aquele jogo Avengers Alliance Tetics É Que saiu do ar Sim, sim Se familiarizou com isso aí Exato Afinal de contas Dentro do jogo Havia aí A coleta de titãs De Vibranium Ó Você acha que foi à toa Que ele jogou isso lá? Claro que não Só que é o seguinte Eu já acho que Eu jogo fora essa ideia É, por quê? Na minha opinião Aquilo lá é o norte da Europa De alguma maneira ali O Ultron vai invadir A cidade Em busca dos irmãos Maximoff Possivelmente Pode ser Não, pode ser Afinal de contas Se você reparar Naquela multidão Que tá ali desesperada Aparece a mina do peitão Sim Aí aparece também A Wanda Maximoff E o irmão dela O Pietro Peter Pra quem assistiu Os filmes da Fox Ai, verdade É, mano É, não pode nem falar isso Meu Deus do céu É isso Que droga Afinal de contas Pode falar da Mante É, tá certo Né, cara Mas a gente vai falar depois Vamos lá Então o que acontece é o seguinte Eles estavam ali Naquela multidão Que tava sendo invadida Pelos nanorobôs Vamos dizer assim Isso, é verdade Né E, poxa Quem assistiu O filme Do Capitão América 2 O Soldado Invernal Até o final É Viu que tinha uma cena Pós-crédito Na qual Aparece um personagem É um tanto quanto peculiar É Chamado Barão Wolfgang von Strucker O cara é barão Interpretado pelo Thomas Kretschmann Olha aí Que já foi nazista Lá no filme do Pianista Ó É Com o Andrew Brody Lembra? Já tem experiência no currículo Foi contratado Foi contratado, né Cabina Bebêna falou assim Pô, é tu o cara do Pianista, né É, sou eu mesmo Pode vir Entendeu lá, velho? Que isso, não é isso não Então o que acontece é o seguinte, galera Pô, esse cara Ele tá agindo ali naquela cena Pós-crédito Como se ele fosse o colecionador É verdade Lá do Guardiões da Galáxia Sim Né, que ele tá ali Ele tem o Pietro Ele tem a Wanda E ele tem o Cetro do Loki É, que pode ser justamente O que ele esteja usando Pra controlar os dois Ele, ou seja Ele está coletando armas É Verdade Qual a arma Que os Vingadores têm Afinal de contas O Tony Stark É bastante É Enfático Enfático Nesse sentido Quando o Loki Fala Nós temos um exército Ele diz Nós temos o Hulk Ele tá querendo o Hulk Nós temos o Hulk Ele quer o Hulk É Então assim Eu não sei Qual a relação Do Barão Von Strucker Com o Ultron É Realmente não parece Ter ligação É verdade Pelo trainer Até porque o Barão Não aparece A gente tá especulando De que ele está envolvido Por causa da cena pós-crédito E também porque Aparece uma fortaleza Né Que parece muito Com uma fortaleza Realmente do norte da Europa Sim Sim Faz sentido E que é invadida Pelo maior inimigo dele Que é o Capitão América É verdade É verdade Então ou seja A gente tá especulando De acordo com aquilo Que a gente já assistiu É verdade Porque afinal de contas O Cabelo Vermelho Caiu né No primeiro filme Do Capitão América E a Hydra Continua por aí Como a gente já viu Em Capitão América 2 Ela tá infiltrada No mundo inteiro Então Inclusive O nosso querido Cabeçudo Né O Modoro O Modok Tá lá Aparece realmente Não fala isso Mas ele tá lá É Os easter eggs ali Aparecem Aparecem Ou seja Isso tudo já tá sendo Alicerçado Há muito tempo É verdade E assim Aí você vai me perguntar Assim Ah cara Mas pô Ele tá com o cetro do Loki Ele tá com a Wanda Ele tá querendo o Hulk Como é que ele faz Pra dominar o Hulk Com o cetro do Loki Controlando A cabeça do Hulk E aí E aí E aí Entra uma outra história Nessa parada Caraca Que é o seguinte Como esse cara Tem a porcaria Do cetro do Loki Isso Vamos explicar isso Mais tarde Entendeu Vamos explicar isso Mais tarde Então fica Fica assistindo Até o final Fica até o final Isso é muito grande A gente tem que explicar As outras coisas também Então vamos lá Então falando em Hulk A gente tem que falar Do Hulk Buster No de contas Essa armadura Já apareceu lá No número de ferro 3 Rapidamente Sim Isso Uma coisa é certa Uma coisa é certa O Hulk está descontrolado É Ele tá descontrolado Ah Que isso Ele tá descontrolado Ele tá fora de si Tá E o Bennett sabe disso É verdade Ele não tem Que a única coisa Que ele falou No primeiro vídeo Eu tô sempre com raiva Só que agora é pior É porque tem uma cena Que eles estão ali Possivelmente num Quinjet É verdade Da SHIELD e tal Acho que eles devem ter sido ali Né Cooptados De novo E tal Tá todo mundo Meio deprê Inclusive Se você botar essa cena Né Deles meio deprê Como a música do Simple Plan Caso é certinho Putz Vamos ver isso aí Do you ever feel like breaking down Do you ever feel out of place Like somehow you just don't belong And no one understands you Nossa Tá até tristeza Tô até chorando Acho que a gente tava ouvindo essa música na hora Tava, tava sim Principalmente o Bruce Banner Nossa Tava meio emo ali Mas aí voltando Ele sabe que tá passando Ele tá passando por algum problema E será que ele tá escondendo isso dos outros? Não, e o pior, né Será que o que aconteceu naquela cidade Também foi culpa dele? E aí? Ele se descontrolou E acabou De repente matando pessoas? Qual a participação do Bruce Banner aí? Até porque A última coisa que se sabe desse camarada É de que ele Foi embora com o Tony Stark, né Com os Vingadores Verdade Tanto que ele vira o psicólogo ali, né Do Tony Stark É Com o Ferro 3 ali Pô, cara Ou seja O Stark tá ali Meio que, pô De parceiro É, tá por ali Tá por ali O que que aconteceu? Não se sabe A gente não tem notícia aqui Pelo menos assim Nem os curtas da Marvel Nem a série de TV E nem os outros filmes Nos revelaram nada Sobre esse cara Não, não Não revelaram nada Nada Por incrível que pareça E por enquanto E falando em Shield Né A gente tem que falar Do nosso querido Nick Fury Ele aparece Simas aparece Aparece numa cena Que possivelmente se passa Na garagem daquele menino Do Homem de Ferro 3 É verdade Né Ele está lá O que que esse cara tá fazendo lá Se nem o diretor da Shield Ele é mais E se de repente Aquela cena se passa Durante o Homem de Ferro 3 Se ele de repente Foi encontrar com o Nick Fury Naquela época Não Porque, cara Ele já ia estar com aquela touca preta Com aquele visual Indigão dele De repente A gente não sabe a linha cronológica De repente Ele foi pra lá E o filme se passa Não, a linha cronológica É Homem de Ferro Top E Capitão América 2 Ah, cara Sei lá No filme Homem de Ferro 3 Parecia que o Tom Star Estava contando a história Aqui no lar é Durante a ameaça de Ultron O Fury voltou pra falar alguma coisa Ele vai dar um pitaco Ou de repente Ele vai dar um discurso Ou falar Motherfucker Eu não sei o que que esse cara vai fazer lá Mas é que ele tá lá É E eles tanto lá A gente tem que considerar a Shield Pode ser ele Que dá o start Entendeu? O Coulson tá como diretor da Shield Sim Mas ele fala Coulson, ó Deu shabu aqui Vou ter que voltar Aí, pô Camargo aqui Eu tô com problema aqui Pô, menino da meia aqui Pô, tá na TPM De novo E tal Aquele problema Eu tenho que lidar com o cara Que tá barbudo agora Pô, é Esse cara tá querendo comer todo mundo E tá preso O outro tá maluco Ou seja Mas não vem pra cá Porque o bicho tá pegando E a Shield Como você sabe Faz o serviço sujo Exatamente Afinal de contas O Puget apareceu ali E a Maria Rio Aparece quando o Ultron desperta Ela tá ali Do lado dos caras E aí? Ou seja São coisas que só Maio revelará Só Maio Então a gente só pode especular E aí tem uns instrumentos cirúrgicos Que aparecem bem rápido Aparecem bem rápido Alguns instrumentos Uma sala de cirurgia Né? Parece que alguém levou um tiro Será? Será? Quem levou um tiro? Será que... Não sei A gente vai ter que ver Porque aparece um braço Mas é um braço que não é musculoso Não, não é É verdade É um braço meio fininho Pode ser o Gavião Arqueiro Que tem braço de menina Pode ser o Tom Star Que não é musculoso Que não é musculoso Pode ser Ou pode ser a Viva Negra Será? Quem eu queria mesmo que fosse Não vai ser Quem? Agente 13 É, não sei não Ela é inútil, né, cara? Pra que aquela personagem? Pode ser Os quadrinhos Ela é super importante Mas o pessoal não sabe fazer as coisas direito nesse ponto aí Mas tudo bem Com certeza Então vamos lá Os poderes azulzinhos ali do nosso querido Mercúrio correndo Não é poder, cara Ah, sei lá, cara Não, você acha que é o Tesseract? Eu acho que sim De repente eles explicariam o poder da velocidade dele justamente com isso Com o Tesseract? Sim O Tesseract tá pro Thor, cara Ah, sei lá, cara Até então o Certo do Thor tava guardado lá O Certo do Loki O Certo do Loki não tava guardado A gente vai falar do Certo do Loki agora Agora? Agora Agora, aquilo lá é o seguinte Aquilo é os poderes Quicksilver O cara corre e sai ali em uma parada meio prateada Pô, mas era azul Não, não era azul, azul, cara Azul, azul não era, cara Azul é a cor mais quente Não Era prateado Era Quicksilver, cara Cruz credo Então o que que acontece é o seguinte Vamos falar do Certo do Loki Pra gente acabar com essa polêmica Vamos lá, então Pra gente falar do Certo do Loki A gente tem que pensar No universo cinematográfico Marvel De forma macro Nossa Ela, caguei Parece coisa da Excel É Por quê? Por quê? Porque se a gente for fazer uma coisa minimalista A gente não vai conseguir entender É, vamos lá O lance é o seguinte, cara No filme É... Os Vingadores Né? É assim Acontece um lance meio Sugêneres Que Pra que a ameaça do Exército do Loki Fosse parada O Doutor Selvig Sim Né? Ele precisava do Certo do Loki É verdade Ele usou aquilo Meio até que de improviso Foi, foi E botou ali o Certo E conseguiu dar um stop na parada É verdade E foi aí que proporcionou O Tony Stark de ir lá E fazer o que fez Não sei se você viu o filme Não vou ficar contando aqui É verdade Mas aí o que que acontece Acontece que, cara Termina a batalha Todo mundo vai comer um donut Sei lá Shwarma Shwarma? Não, não Vai comer aqueles troços Que o americano curte Sim Né? E policiais principalmente É verdade Então o que que acontece é o seguinte Eles vão lá comer Fazer aquele papazinho E vem a SHIELD Fazer o serviço sujo Ou seja Que é o serviço de limpeza, né É a Conurb Lá da SHIELD Vem os agentes pra catar O lixo É E que lixo são esses? São os mesmos lixos Que os agentes da SHIELD Vêm tendo problema Na série de TV É verdade São os itens, né O item 084 O item não sei o que O item não sei o que Aí tem o item 47 Que caiu Na mão de dois Vagabundos Num curta da Marvel Que veio junto com os extras Dos Vingadores Chamado o item 47 Inclusive estrelado Pela Lizzie Kaplan Que é uma atriz Que a gente adora aqui É E assim Eles são uma dupla De ladrões Que começam a roubar Bancos usando as armas Do Chitauri Olha só Só ideia maneira, né Claro, pô E aí, pô A SHIELD tem, ó Tem que catar tudo Teve uns caras Que assaltaram um banco Vocês tem que catar Aquela arma deles Aquilo não pode ficar Na mão de qualquer um Vocês não cataram? Não cataram E aí quem eles enviam? Quem? O agente Sitwell Olha só E o agente Sitwell vai lá E, pô, cara É muito maneiro O curta assista Tem cenas muito maneiras E o agente Sitwell Já nessa época Ele era Hydra Olha só Coisa que só foi revelada No Capitão América 2 Soldado Invernal Olha só E aí ele pode muito bem Ter achado O Cetro do Loki Lá na Torre dos Vingadores Que é a antiga Torre Stark, né Sim No final do filme Fica claro que virou A Torre dos Vingadores Claro, até porque Fica o Allah Fica o Allah Ele pegou E tu acha que ele vai levar Pro Coulson? Não Não, ele pegou Oh, Coulson A gente procurou tudo Mas o Cetro não achou Não, até ter sido destruído Foi pra mão do Barão Von Strucker E aí o Barão Von Strucker Usando aquilo Ou ele mesmo Foi, sei lá Incorporado pelo Loki Ou ele a partir De comandos Vindos lá de Asgard Tá Pô, conseguindo controlar O Hulk E aí fazendo com que O Bruce Banner Fique naquela depre Ouvindo sem problema E E a merda Pegando fogo, cara É Pode ser isso Cara, se foi isso A gente vai voltar Com esse vídeo aqui, hein Cara Só pode ser isso, cara E tem Assim, pra gente fechar Com chave de ouro A cena principal Desse trailer É O escudo do Capitão América Partido Sim E isso remete justamente A propaganda A publicidade Que foi feita na época Da minissérie Guerra Civil E aí a gente entra Na questão Porque esse trailer Essa história Que tá sendo contada No trailer A princípio parece Com a história Do Ultron Claro Mas também parece um pouco Com Vingadores A queda Justamente quando Os Vingadores Se separam nos quadrinhos E eles vão se separar Nesse filme Exatamente E aí vai ser Meio que tudo culpa Talvez do Tony Stark Porque afinal de contas Ele que fez o Ultron Né E de repente Ele pode sim Aí sim Ele vir Como entre aspas O diretor Do governo Pra poder Retaliar os super-humanos No Capitão América 3 E todos os vigilantes E todos os super-heróis Têm que se registrar E aí Aí vem a Lei Keane Sim A Lei Keane Exatamente Enquanto quem lê O ótimo sabe Que isso aí foi tirado Quem escreveu Esse texto Essa linda minissérie Chamada Guerra Civil Foi uma das poucas Últimas coisas legais Que a Marvel fez Nos quadrinhos ultimamente Mark Millar Mark Millar Que tá envolvido aí Com tudo aí Que tem dado É legal De vir hoje O cara só fez o que quer Só escreveu o Supremos Que foi base Pros Vingadores do cinema Dentre outras coisas Que são muito legais Então assim Isso pode sim acontecer Agora O final do filme Tu acha que é um final Que vai ser De De separação Um final Desolado Um final depressivo Em que a gente não sabe O que vai acontecer E vai ter que esperar Os próximos filmes Ou você acha que o Ultron Já será Definitivamente eliminado Aí pra ter um final Blockbuster Como todo mundo curte Cara eu não sei Eu acho que vai ser Entre aspas assim Vamos vencer Por muito pouco Entendeu Talvez o Visão Seja justamente A arma pra vencer O Ultron Talvez ele vai ter que fazer Uma outra coisa É porque no trailer Aparece o Tony Stark Ali olhando pra uma armadura Toda quebrada Meio amarelinha E assim É que a maneira já era É verdade Já era meio prateada É meio dourada Assim Tipo olhando E num momento Tem que consertar isso Tem que consertar isso Essa situação E essa armadura E assim O Visão A gente sabe Que tá no filme Vai ser o Paul Bettany Que fazia o Jarvis Ou seja Isso era uma evolução Do Jarvis Exatamente Isso já foi confirmado Pela sinopis oficial Que saiu Um mês atrás É verdade E assim Pô cara O que a gente pode esperar Do final desse filme Do final desse filme O Hulk Ficando tão irado Que seja lançado no espaço E a gente vê que o filme É Planeta Hulk E aí E aí Você acha que isso foi à toa Não é Não pode ter sido à toa Sabe por que Eu vou te dizer Eles não falam do futuro do Hulk No universo cinematográfico Marvel Não falam E ainda não foram anunciados Todos os novos filmes Da Marvel Isso pode ser uma coisa Depois separada Porque o Planeta Hulk Funciona sozinho Funciona sozinho E perfeitamente Entendeu E aí Cara Vai ser foda Vai ser foda Quantas Vamos finalizar Acho que não tem mais nada O que falar Vamos finalizar Quantas poltronas Você acha que merece esse trailer Ah esse trailer eu dou 4 Ah esse trailer eu dou 5 poltronas Eu indo Gargalhando Assim Quer ver de novo Não eu dou 4 porque Por que Ah sei lá Ainda vai vir né Ainda vai vir o trailer Vai vir o trailer oficial E aí sim a gente vai poder Ver se algumas das nossas teorias Aqui estão realmente Incorretas ou não Então Esse foi o primeiro vídeo Da nova temporada Do Comentrailer Tomara que esse Nosso projeto Volte com força E a gente continue Com ele Afinal de contas Nem sempre que a gente tem Trailers tão legais Quanto esse que a gente teve hoje É verdade Cara E só pra finalizar Toma cuidado DC Toma cuidado É uma forrada atrás da outra Batman ver a Superman Vai ter que rebolar muito Ah moleque Não deixe de se inscrever No nosso canal De curtir nossa fanpage No Facebook E a gente se vê No próximo Comentrailer Tchau Tchau Obrigado.